Diana Lopes reage a mensagem por Isa e Domingos. Diana Lopes decide utilizar as redes sociais para reagir ao avião que Domingos e Isa receberam esta quarta-feira. Domingos e Isa, conexão de milhões. Nosso orgulho podia ler-se na mensagem deixada aos concorrentes que ficaram incomodados com a mensagem e acabaram por discutir. Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother, é uma seguidora atenta do Realty Show e já reagiu à mensagem recebida pelos concorrentes. O avião dizia conexão de milhões. O ideal seria não se esquecerem do desde desconexão. Começou por escrever Diana, na story que partilhou no Instagram, transmitindo a mensagem que os concorrentes do triângulo não têm conexão nenhuma. Eu já disse que a única química que eu vejo entre eles os dois é na palavra tipo. Porque tipo, não há mais nada, rematou Diana Lopes.